Pessoal, obra aí na BR-116 A rapaziada guerreira aí, obra a todo vapor, pessoal, ó Tá vendo? Tudo na picareta e na pá São guerreiros ou não são guerreiros, rapaziada aí? São guerreiros ou não são guerreiros, pessoal? BR-116 Estado da Bahia Aqui o município é Jorrinho Já tá quase chegando em Tucano também Em Tucano ali nós sai a direita Na verdade é o distrito de Tucano Pra cá já é Tucano já, pessoal Então ali provavelmente é município de Tucano Que é Tucano e Jorrinho que faz divisa de município ali Agora não sei se Jorrinho também Jorrinho é um distrito de Tucano também Tem essa dúvida aí, pessoal Mas também na cidade de Tucano tá lá pra frente ainda E tá ali a obra de Tucano e tá ali a obra de serviço de tampa buraco a todo vapor, pessoal Caldas do Jorrinho Caldas do Jorro à direita A todo vapor, pessoal Na picareta Aí, ó, Caldas do Jorro A entrada da cidade eles deixam bonita A entrada da cidade aqui tá bonita, ó O letreiro ali Aquela pintura de azul ficou top BR-116 Estado da Bahia Rapaziada Guerreiro Na picareta e na pá, pessoal Agora você imagina eles fazerem tudo isso aqui Tudo na picareta e na pá Vai tempo, hein Olha aí pra você ver como é que tá a situação, pessoal Olha o acostamento, pessoal Quando a gente fala quantos anos que não tem a manutenção Olha o acostamento O acostamento tinha asfalto, pessoal O acostamento tinha asfalto Mas dá uma olhada pra você ver Que desapareceu Você vê umas manchas de asfalto Olha o restante sumiu Agora a gente falou lá Quantos anos que não tem obra Não tem manutenção Não tem uma obra decente Olha pra você ver a qualidade do acostamento Já dá pra você ter uma base, velho É o que deixa a gente indignado e revoltado ao mesmo tempo, né Quanto dinheiro do povo Do suor do povo brasileiro Foi investir em outro país Construir estádio pra Copa do Mundo Olimpíadas, não sei o que E enquanto isso Os trabalhadores Os pagadores de imposto Que utilizam as rodovias A rodovia encontra numa situação dessa E aí Muitos veículos danificados Somente autonóvel A gente vê pneu aí Que estoura Fura Rasga Corta Perde pneu Perde roda Devido aos buracos, pessoal Tá vendo? Aqui eles fizeram já O serviço tampou buraco Mas ficou esse meio Aqui eles estão lá embaixo Pelo jeito eles estão indo Nos buracos maiores Estão deixando o menorzinho Crescer Tá deixando o menorzinho Pra crescer E o resultado é esse, pessoal A falta de investimento Quantos anos Dinheiro do suor do contribuinte Do pagador de imposto Investido em obra Em outro país Que a gente tá cansado De ver aí Nas mídias Nas redes sociais Que não é pouca Tanta obra Refinaria E aí sim por diante Que tá lá Tudo parado São muitas Muitas e muitos Milhões de dólares Não é nem reais Dólar Dinheiro do suor Do contribuinte Agora ele quer Voltar no poder O Larápio Ainda falou Ainda que vai aumentar O salário mínimo Todo ano Por que que ele não fez antes Em vez de roubar o país Por que que ele não fez antes Agora ele quer fazer milagres 16 anos no poder 16 anos No poder Dois anos foi Michel Temer 14 O PT E dois Michel Temer O Michel Temer Era o vice da Dilma Então vem dizer O PT teve aí 16 anos no poder E agora ele fala O Larápio Fala que vai voltar E quer voltar Se for eleito Presidente Todo ano Vai aumentar